Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas E hoje no canal Notícias Diversas eu trago pra vocês mais um vídeo Vamos falar aí sobre o Mip Ribeiro Mip Ribeiro pegou seu carro que ganhou lá no Reavit Show da Fazenda Ele agora já está com esse carro aí mostrando, está feliz da vida Vamos acompanhar aí o vídeo? Ganhamos lá na farm Tô atrasado, mas vambora, tô fazendo stories De quem estou dentro, olha, de quem estou dentro desta elegância de carro Rapaz do céu, fiquei? Fiquei um nojo aqui dentro, hein? Esse banco aqui, que é um debaixo purinho O pessoal tá perguntando se eu comprei outro carro Não, gente, eu não comprei outro carro Esse carro aqui, esta elegância aqui, esse só Foi um carro que eu ganhei lá na Fazenda, naquela última prova do Barbantinho, sabe? Ganhei no último milésimo de prova E ele chegou hoje aqui E eu estou numa felicidade só E aí E aí E aí E aí E aí